Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a fuga. Antony de Santes, o Perri, dizia A fuga nunca levou ninguém a nenhum lugar. Há psicólogos e mentores que ensinam que devemos nos afastar das pessoas que nos deixam para baixo, que são negativas ou tóxicas. Acredito que fugir e se afastar dos ambientes e das pessoas que nos fazem mal ou nos trazem problemas é imaturidade e ingenuidade. Pois por mais que fujamos, sempre encontraremos pessoas e situações problemáticas. Além do que, não vivemos em uma bolha e não podemos viver a vida inteira fugindo. A maturidade emocional consiste em aprender a lidar com as frustrações e fracassos sem ser igual a uma casca de ovo que quebra, se ofendendo, se ressentindo por não saber trabalhar interiormente as opiniões alheias e acontecimentos dolorosos. Devemos nos tornar livres das opiniões dos outros. Não podemos viver na ilusão que existe um ambiente perfeito que todos viverão bem. Viver é lidar com os outros, com as diferenças. A complexidade do ambiente é fundamental para crescermos. E fugir dos problemas ou se afastar de alguém é perder o controle e deixar os outros conduzirem a sua própria vida. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.